Pode aqui não, velho. Pedi 20 pontos, mano. Eu já tava com 300 pontos, olha isso. Meu, eu tô com um azar do caralho hoje, mano. Que Shark Tank, perigo. Tu só vê valores de gente esquisita, cara. Deixa eu ver o Killer Bean que o cara tava falando. Killer Bean é isso aqui? Killer Bean? Não, tá de sacanagem. Ah, vai se fuder, mano. Olha o que você tá falando, velho. O cara...